No vídeo de hoje, venho compartilhar com vocês a resenha barra batalha entre dois fixadores de maquiagem e spray. Olá meninas, tudo bem? Finalmente, resenha pra falar sobre os fixadores de maquiagem da Dylos barra Ruby Rose. Produtos esses que eu já tenho aqui faz alguns meses, já devem ter até conferido algumas aplicações por aqui. O foco principal desses produtos é segurar sua maquiagem por mais tempo. Tem a sua função de prime, que nada mais é do que segurar a maquiagem também. Porém, não agem como prime no quesito de minimizar os poros. São produtos em aerosol, em spray. Cada uma tem uma chamada e algumas características, tipo qual diferenciam um do outro. Vou começar falando do spray fixador da Dylos, que inclusive foi o primeiro produto que eu tive contato. Contém 100ml de produto. É assim como desodorante, só apertar. Achei a apresentação bacana, interessante. Diz que é um prime aerosol fixador de maquiagem. Proporciona disfarce de poros e linhas finas. Possui tecnologia HD, efeito mate, secagem rápida, fácil aplicação e sem álcool. Como primer, você aplica antes na pele limpa e seca e como fixador após a maquiagem. Agita antes. O spray é bem suave, não é um spray molhado, é um spray seco. Tem uma fragrância gostosa, bem suave. E quando eu comprei esse produto, ele custou R$ 47,50. Em uma loja em Madureira, que na minha opinião é uma das mais em conta. Achei uma facada. E agora a gente vai falar do fixador de maquiagem da Ruby Rose. Embalagem também é aerosol. Toda é preta. Achei bem bonita também. Seu aplicador já lembra mais aqueles sprays fixador de penteado. Contendo 150ml de produto. 50ml a mais que o da Dylos. Fixador de maquiagem Ruby Rose. Permite fixação e durabilidade maior. De uma forma leve e com cercagem rápida. Pode ser aplicado tanto antes da maquiagem, quanto logo após a finalização da maquiagem. Esse produto eu já não comprei. Eu ganhei da marca pra poder testar. No site da Ruby Rose, esse fixador de maquiagem tá custando R$ 17,99. Então a gente já consegue analisar uma diferença bem gritante de valor. A versão da Dylos diz que não possui álcool. Diferente já da Ruby Rose, que contém álcool na sua fórmula. O spray dele é assim como o da Dylos. Um spray suave. Um ponto bem negativo que eu notei da Dylos. Mesmo tá crudindo bastante antes de aplicar. É que deixa a pele um pouquinho esbranquiçada. Esse aqui é o da Ruby Rose. Esse é o da Dylos. Vocês estão vendo aqui? Gravei a preparação dessa maquiagem em cada lado do rosto com um spray. E no decorrer do vídeo vocês vão conferir e ir fazendo já suas análises com relação à performance de cada um. Pele limpa e vou começar com a aplicação da Dylos na metade do rosto. Do outro lado eu vou colocar um pedaço de papel só pra não interferir, né? Pra não espalhar o produto. Ficou um pouquinho esbranquiçado como eu falei com vocês. Olha só, e fui tirando o excesso. Do lado esquerdo, o spray da Ruby Rose. Também coloquei o papel pra assim não se misturam. Eu com ambos, são sprays secos, então não fica úmido. Só se você se aplicar muito próximo. Daí esperei alguns minutinhos e em seguida fiz a aplicação dos produtos. Base, corretivo, blush, contorno, pozinho, iluminador. Maquiagem completa. Pra finalizar, aplico mais uma vez o spray pra finalizar como um fixador em cada lado. E o resultado é quase imperceptível. A única coisa que eu sinto de imediato é que a pele fique um pouquinho mais mate. Daí fiz essa maquiagem na tarde, mas entre 2h30, 2h40. Retornei, né, ao final do dia pra mostrar pra vocês o resultado. Já era 10h30 da noite. Ambos seguraram bem a maquiagem, mas eu achei que o da Ruby Rose ficou com acabamento ainda mais bonito. Mesmo diante de todo esse tempo. Do lado da Darius, achei que ficou mais manchadinho. Na zona T sempre sai mais, então desconsidera essa parte. E o que eu senti também é que o da Ruby Rose deixou a pele mais mate por mais tempo. O da Darius ficou um pouquinho mais oleoso. Como vocês observaram, com a exceção de deixar os pelos, os fios, principalmente dos cílios e sombra cílias de manquiçado. Em geral, a diferença é praticamente mínima. O da Ruby Rose não promete minimizar os poros, minimizar a linha de expressão, nada disso. Só age como fixador de maquiagem com o prato. Já com relação ao da Darius, ele promete sim disfarçar os poros, linhas finas e pele veludada. Preciso ser clara, franca com vocês, que eu não vejo diferença nenhuma de um produto que promete isso, comparado ao outro que não promete nada disso. Pra mim, o efeito, o resultado dos dois na pele é o mesmo. Como eu já tenho utilizado esses dois há um bom tempo, inclusive tem um vídeo aqui no canal, o qual eu utilizo esse fixador de maquiagem da Darius, junto com a sua nova base, o qual também não tive uma experiência muito boa. Já o da Ruby Rose, eu percebi um resultado bem mais expressivo. Agiu otimamente bem como o Prime, segurando, fixando a maquiagem. Infelizmente, a versão da Darius não é a que mais me agradou. Tem a questão do valor, quase 50 reais. A questão de, com o tempo, esse spray deixar algumas áreas meio esbranquiçadas, assim como tá aqui na minha mão. Nessa batalha de hoje, sem dúvida, com relação a preço, a apresentação, quantidade e efeito, o resultado em si, a Ruby Rose se saiu muito na frente. Mas é aquilo, essa é só a minha experiência particular. Esse é o resultado que eu obtive na minha pele. Se você teve um resultado diferente, se você teve uma experiência diferente desses dois produtos que eu falei aqui com vocês, deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente, que vai ser super importante. E esse foi o vídeo batalha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar aqui seu gostei, que é muito importante. Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo, fiquem com Deus e obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.